Bom dia, amigas, alô, Cassim, bom dia, porque vai ser estilo vlog esse vídeo, tá? Ontem eu liberei no canal pra vocês um tour exclusivo pela loja Fashion Makeup. Ainda não tinha preço, ainda não tinha nada, mas cá estou eu pra mostrar tudo pra vocês. Então eu vou mostrar um pouquinho do dia de hoje, como vai rolar a inauguração oficial aqui na loja. Vou mostrar também os produtos com preços agora pra vocês, pelo menos as novidades, tá? Então vai ser uma mistura de tour com vlog, eu espero demais que vocês gostem. Então já sabe, né? Loja Fashion Makeup 2 abriu aqui na rua Carlos de Souza Nazaré, número 241, tá? E a gente tem cupom de desconto pra vocês pagarem preço de atacado em todos os itens da loja. Vou deixar o cupom aqui, é só pintar a tela, trazer no caixa, pagamento em dinheiro, sai tudo a preço de atacado. E miga, vai valer pras duas lojas, nos dois endereços. Então vocês aproveitem, tá? Bora lá! Gente, a loja ainda não abriu oficialmente, ó, tá tudo sendo organizado aqui, o pessoal já tá circulando pra poder arrumar. Olha, a porta está fechada, daqui a pouco eles levantam e vamos ver como vai ser, né? Mas olha isso, ontem eu mostrei pra vocês, não tinha preço de nada. Agora tá tudo uma maravilha, porque tem preço de tudo. Então vou mostrar alguns produtos com preços, bora lá? Ó, vou focar nas novidades pra vocês, tá? Chegou aqui, ó, Lip Oil da Dapop. Tá saindo por R$3,50 com o nosso cupom. Olha a diferença de preço, é chocante, né? Tem Dude Blush também da Dapop, que de R$6,80 vai sair por R$5,80 com o nosso cupom. E olha só isso, eu tô chocada nesse produto, sério. Tá falando que é Wow Brown. Adorei, é um trio de sobrancelhas, né? Mas a embalagem tá poderosíssima. Tá saindo por R$6,80 com o nosso cupom. Gente, olha o que a Dapop lançou. Eu tô assim, no chão. É um lápis de óleo, só que ele é colorido. Meu Deus do céu, eles simplesmente lacraram, porque tem verde, tem amarelo, tem roxo, tem azul. Tem todos os tons. E tá saindo por só R$3,70. Eu já quero de todas as cores. Ai, gente, esse gloss também da Dapop, tá coisa mais linda. A embalagem tá super fofinha. Vai sair por R$5,60 com o nosso cupom. E eu já tô querendo também, ó, a coleção completa. Ontem eu tinha mostrado pra vocês esse delineador aqui da Unimay Cup. Que, meu Deus do céu, ele é perfeito, serião. Olha só o preço, R$4,80. E ele é totinho de glitter, tem seis tons ainda. E a pessoa já pirou aqui, ó, nos dois tons mais chamativos que tem, né? E aí, ó, tem glosulabial também. Esse se chama Glam. Tá saindo por R$4,75 com o nosso cupom. Olha isso, gente, minha tia tá pirando aqui porque ela encontrou um produto. Fala aí, tia. Ela tem quatro cores pra sobrancelha. Então, se errar uma, com certeza a outra não vai errar. Tem quatro opções pra todo mundo, né? Olha, sem canetinha escolar, fiquei louca com isso. Não, é muito legal porque olha como funciona. Aquele sistema de caneta que você abaixa, assim, sabe? E aí, olha o preço, R$12,99 com o nosso cupom. Achei muito delícia. Ó, aqui da Fina Severina, a gente já conhece a Bruma como um deles, né? Aí eles lançaram essa com flor de cerejeira. Agora, a novidade é a Bruma de Vitamina C. Eu adorei. Tá falando que hidrata, revitaliza e ilumina. Tá saindo por R$19,99 com o nosso cupom, tá? E aqui pro lado tem o sérum também de Vitamina C, que promete luminosidade, hidratação e revitalização. E tá saindo por R$18,99. Aqui é um pedaço só de Doralice. Já tem muito produto que eu mostrei pra vocês em outros vídeos. E eles lançaram, ó, Lip Oil, que tá saindo por R$7,00 com o nosso cupom. E tem três diferentes. E lançaram também Corretivo, que tá saindo por R$6,60 com o nosso cupom. Além também da base, que eu achei super bonitinha. A embalagem, ó, que tá saindo por R$10,35. Preço super acessível. E pelo que eu vi aqui, ó, tem muita opção de cor. Sério, as marcas têm investido demais, né, Nia? Isso, adoro. Também temos Ruby Rose, tá? Com muitos lançamentos. Como, por exemplo, aqui, ó, os Lip Oil, que eu tinha mostrado ontem pra vocês também. Tá saindo por R$4,30 com o nosso cupom. Preço tá muito bom. Já queria um de cada, por favor, né? Porque sou dessas que adoro testar. Olha isso! Eu já conhecia os blushes unitários, mas agora eles lançaram o New Vibe, que é um blush duplo. Tá vendo? R$4,90. Bem prático, né? Aí a gente pode levar, assim, na necessaire com duas opções. Olha só isso, gente! Bruna Tavares tem uma sessão só dela, entendeu? E olha só isso! Os glitters estão saindo por R$43,65. Tem aqui também o blush color, que eu já pirei. Ó, que coisa mais linda! Tá saindo por R$53,00 com o nosso cupom. A cola tá saindo por R$28,10. E aqui também, esse produto da Melrose, que é um iluminador. Se chama BT Star Glow. Serve pro rosto e pro corpo. Tá saindo por R$67,00 com o nosso cupom. Olha, de Playboy aqui. Chegaram novidades, como, por exemplo, esse produto, que é um blush bronzer. Tá saindo por R$7,10. E bem aqui pra baixo, a paleta Madame Lua, que tava todo mundo procurando. Tem poucas, tá? Então vocês venham e corram direto pra ela. Tá saindo por R$39,99 com o nosso cupom. Que é aquela paleta que são as sombras com metalzinhos, sabe? Aquela cola e descola. Eu achei isso o máximo. E aí aqui pro lado tem a nova paleta também de Playboy, que se chama Glam Mood. Que tá saindo por R$15,99 com o nosso cupom. Olha, a Vivai lançou aqui máscara de ouro e máscara negra. Tá saindo por R$1,50. Tem a sombra metálica, que tá saindo por R$6,90. Essa base aqui, eu amei a embalagem por R$7,20. E tem muito mais, olha só. Olha só, gente. Chegou muita novidade também de Mahave. Já recebi spoilers que janeiro também, ó. Tem muito mais, tá? As sombras Colors estão saindo por R$10,99 com o nosso cupom. O pó translúcido, esse daqui é perfeito. Eu já acabei com o meu, inclusive. Tá saindo por R$8,40 com o nosso cupom. E aqui da Fenza chegaram vários produtos de cuidados faciais. A máscara de ouro de hidratação, R$7,99. O Pro Aid, R$11,60. Esse daqui, olha, que é um Face Oil Skin, R$8,90. Esses produtos também são novidades, que são os novos serums. R$6,10. Tem aqui, ó, máscara facial, R$7,10. O preço tá muito acessível, né, gente? Gosto assim. Gente, eu tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês. De tudo que tem com preços agora. Ontem eu já fiz um tourzinho pela loja, né? Mas eu vou mostrar agora e focar mais realmente na inauguração. Vou mostrar as pessoas chegando. Vou mostrar também o pessoal que vai vir pra cá. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então se preparem e não esqueçam de vir aqui usar o nosso cupom, tá bom? Deixa aquela chuva de joinhas e bora lá. Gente, agora que vai inaugurar oficialmente. Todo mundo vai vir aqui, ó. Fazer um stories pra loja. E a fila tá dobrando o quarteirão. O pessoal sabe lidar com isso, sabe com a gente? Muita gente. Tá bom. Nossa, essa é a foto do meu quarto. É graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já tá rolando a inauguração Olha isso, a loja tá lotada Olha quem chegou, meu tubo Nossa, que beijo estranho Nossa, quem vai estar aqui A Juju e a Ju Estão todas focadas nos stories do Instagram E não olham pra minha câmera Oi, menina Então assim É o que a câmera faz Olha só quem chegou agora aqui na loja Gente, o Lucas Bora lá, vai, um, dois, três Devo o meu Sou péssima, eu já tô com três Eu já fiz a ponteagem Eu fiz um grau Ai, que favor, né? Gente, eu já mostrei o rei do challenge Agora é a rainha do challenge Olha ela Quem não conhece agora é sua linda, maravilhosa Você é menina, muito fofa Me conta uma coisa Qual é o seu challenge favorito De todos que você já fez? Ai, que difícil Só pode escolher o outro Não consigo escolher, sou tipo filho, sabe? A gente não consegue escolher Mais difícil, então? Mais difícil Eu acho que foi O combate O combate? Jura? O que foi pra sincronizar As meninas no final Todo mundo fazendo a mesma transição Deu um errinho Eita Foi o mais complicado Então, já fica a dica, né, Ju? Quando a gente faz challenge em conjunto É mais difícil do que sozinha Mas fica muito legal também Então vale a pena fazer coisa amiga Gente, agora estamos aqui, olha No estoque da Fashion Todo mundo reunido E agora a gente está comendo Descansando um pouquinho Daqui a pouco a gente se volta Eu acho que eu mostro mais um pouco pra vocês Gente, olha isso Gente, hoje tá louco E não somos guerreiras Minha filha, essa aqui, ó Acho que não dá pra ver Eu tô molhada Ela tá plena Mas eu não tô suando Eu tô plena Mas você quer que ela solvou o pão? Vai solvou o pão Música Música Gente, acabei de sair do evento da Fashion Makeup Foi lindo Foi incrível poder encontrar todas vocês Poder abraçar, tirar foto Foi sensacional, sério E eu espero que possa ser assim mais vezes Que a gente encontre muito mais Então, eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo estilo tour Estilo vlog Meio misturado Mas é isso, gente Espero vocês no próximo Meus beijos Tchau Transcrição e Legendas por Quintal